Mulher Poderosa 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 E ela é louca, louca, louca e pandangueira É a dona da noite de todas as primeiras E ela é louca, louca, louca e pandangueira É a dona da noite, a dona da bandeira É a dona da noite, a dona da bandeira É a dona da noite, a dona da bandeira É a dona da noite, a dona da bandeira Obrigado! 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 Ainda bem que acabou né? Isso é só o começo Obrigado! 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 Obrigado!